A proibição afeta estabelecimentos em toda a cidade. Recentemente, os donos de bares tiveram que assinar um termo de conduta respeitando a decisão da Justiça. O Ministério Público, através do promotor de justiça Eduardo de Paula Machado, vai exigir dos estabelecimentos comerciais o cumprimento do Código de Postura do Município, que proíbe a colocação de mesas e cadeiras nos passeios. Apesar de impopular e de difícil fiscalização, o Ministério Público vai exigir do município o cumprimento da lei. Os proprietários de bar cobram da Prefeitura uma solução para o impasse, já que o problema de mobilidade urbana do município não é culpa dos comerciantes. Nós entendemos a situação que atrapalha realmente as pessoas que passam aí no passeio. Isso nós temos consciência disso. Mas, não sei se você pode mostrar ali aquela imagem lá, aquela foto ali é de 1926, 1926. A cidade tinha acho que 15 a 18 mil habitantes. Hoje tem 90 mil, o mesmo passeio. A cidade não se adequou pelo tanto de alunos ou pessoal de fora que tem aqui, da população frutuante. Então, nós ficamos numa situação, não sabemos o que fazemos. Assustados, os donos de bar não sabem mais o que fazer, já que os clientes sumiram. De acordo com Rosélia, dona deste bar e lanchonete, se continuar assim, ela vai ter que demitir funcionários. Já vamos dispensar, porque não tem condições de ficar todo mundo parado. Não tem, infelizmente, ser prejuízo para o município, porque a gente está aqui para dar um lazer para todo mundo, não é para prejudicar ninguém. 16 anos que nós temos de trabalho aqui, não temos BO, nunca tivemos problema com nada. A gente está aqui só para trabalhar, mas, infelizmente, a gente não está tendo oportunidade disso. De acordo com a prefeita Jussara Minicúcio, o Código de Postura do município, que regula o uso do espaço público, realmente impõe restrições à ocupação de calçadas. E para manter mesas e cadeiras ao ar livre, os estabelecimentos devem obedecer uma metragem mínima. Os bares e estabelecimentos que se enquadrarem na lei poderão colocar as mesas nas calçadas. Tem uma dificuldade, porque as calçadas de lavros são estreitas. A gente tem procurado, agora, ao longo desse tempo, está aumentando a largura para as pessoas poderem transitar melhor. Isso está contido nesse projeto de mobilidade urbana do município. Mas, enquanto não decidir, a gente pede a colaboração de todos. Nossos fiscais estão fazendo visitas aos bares, uma visita pedagógica, explicando, eles estão sendo notificados. Notificados, porque uns participaram da reunião e outros não. E para evitar aborrecimento, a polícia tem que recolher cadeiras e mesa, praticar um crime de desobediência, e a prefeitura também ser responsabilizada por estar desrespeitando isso. Nós não queremos hipótese nenhuma. Estamos aqui para cumprir todas as leis e o bem-estar da população. E também, Lavas é uma cidade com muitos estudantes, e a gente quer uma cidade realmente alegre, mas desde que a sua liberdade ali não prejudique a liberdade do outro. Mas nós vamos chegar brevemente a um ponto comum que vai ser bom para todos. Enquanto a lei vigorar, os bares ficam sem mesa e cadeira nas calçadas, e também sem cliente. Quatro horas, cinco horas da tarde, que era para estar cheio aqui, está vazio. E ainda vem outra coisa ainda, mais um agravante. Nós deixamos agora quem fuma aqui dentro ou não deixamos fumar? Porque 80% fumam, sentam fora. Agora, como é que eu vou fazer? Realmente está difícil trabalhar assim. É difícil trabalhar. É difícil trabalhar, você sabe que é difícil, né? Bar vazio, cidade vazia, porque com certeza agora todo mundo vai sair daqui. Final de semana não fica ninguém. A cidade vai ficar pior do que já estava. A cidade vai ficar pior do que já estava.